E beleza galera, isso que você viu sim mano, está totalmente certo, finalmente o Stronger Things está dando a cara aí mano, para atualizações, estão adicionando item, e os itens são muito, mas muito top, beleza mano? Eu peço que você se inscreve e ativa o sininho aí mano, que você vai estar apoiando demais o canal, lembrando que nesse vídeo aqui vai estar tendo aquele robocizinho de graça para vocês, que eu mando lá mano, para estar ajudando vocês, e vai estar sendo muito, mas muito top o evento do Stronger Things mano, porque caraca mano, pensa aí mano, Stronger Things mano, até agora o evento foi tudo brabo, lembrando que tem como você dar um juntado, umas moedinhas no mapa lá, caso você não tenha ainda, beleza? Ainda não se sabe se já tem uma data específica para estar começando, mas eu espero que sim né mano, porque nós trabalha com data mano, e quando tem data aí, o ruim é que as vezes eu fico ansioso, beleza? Mas que o evento vai estar sendo top, vai estar sendo, os itens vão estar sendo muito bravos, vou estar mostrando para vocês, lembrando que já teve alguns no Oblox, que alguns até vocês mesmos já viram, beleza? Mas é isso aí mano, deixa o like, se inscreve, vamos estar chegando a 125 mil inscritos, vamos lá que eu vou estar mostrando todos os itens para vocês. Star Coach, mal, Stronger Things, Stronger Things está voltando finalmente para o Oblox, com mais itens grátis, beleza? Créditos ali, o trade dos caras, tudo e tal, mano, e seguinte, aqui está os itens aqui mano, um alfo, uma bicicleta, isso aqui é um radinho, não sei, e uma guitarra mano, é uma guitarra lá do, eita pegou, esqueci o nome do cara agora mano. É o Ed, mano, lembrei, e aqui o primeiro item aqui mano, padrão, um alfo, alfos, 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 eu não sei lá como é que fala isso aqui mano, mas esse daqui é o primeiro item, e chãozinho calvo, beleza? Chãozinho calvo, chãozinho man, dente, dente, chãozinho man, mas beleza, ele é o item que você está colocando aqui nas costas, e aqui mesmo você pode estar vendo que já tem o nome aqui ó, Stronger Things, beleza? E esse aqui é aquele negócio que é, ó, é uma mochila mano, agora que eu estou vendo, e esse aqui é aquele negocinho que é a Eleven Command, que ela gosta bastante, que é o personagem lá do Stronger Things, beleza? Beleza? Lembrando que esse é o primeiro item, comenta aí o que você achou dele, beleza? Deixa eu estar colocando ele em 3D aqui ó mano, legalzinho mano, depois que eu vi que tinha um zíper aqui em cima, mas vamos para o próximo aqui ó, beleza? Já esse item aqui mano, deixa eu dar uma traduzida para o português, porque eu não sei o que é isso aqui, chapéu de Hawkman mano, eu não sei o que é isso aqui mano, até... Ah galera, é como se fosse, não sei se é, pode falar um rádio, mas mano, tem até um fone mano, isso aqui já vem com fone, basicamente esse daí é o item mano, comenta aí o que você achou, ó mano, eu sei lá mano, é um item um pouquinho, sei lá, um pouquinho meio estranho, vamos estar dando 360 perfeito, isso não faz sentido, mas eu gosto, realmente isso aqui não faz sentido, provavelmente o nome desse cara é Ghostface, esse daqui é basicamente o item, beleza? Ah, ele também tem o nome Stranger Things, é, também tem o nome aqui ó, Stranger Things aqui mano, tudo tem o detalhe lá sobre a série, beleza? E aqui mano, curiosidade, hum hum hum, nós já tem uma bicicleta dessa no Roblox mano, eu não sei se você pegou, mas lá era para estar deixando na mão, ah, e aqui é para estar colocando nas costas, beleza? Beleza? Aqui ó, como é que vai estar ficando, posso deixar o negocinho sombrio, e é basicamente aqui para estar ficando nas costas, beleza? A bicicleta, eu não sei se é a mesma, mas eu vou estar fazendo a comparação delas duas já já mano, porque aqui ó, na minha opinião, o melhor item, beleza mano? É, na minha opinião mano, vai dizer que não é o melhor item mano, a guitarra do Ed mano, ainda mais mano, acho que todo mundo assistiu mano, Quem viu ele tocando lá mano, no, lá no outro mundo, esqueci como é que fala, no mundo investido mano, viu que essa guitarra aqui estava muito, mas muito braba mano, até o próprio Ed falou mano, essa guitarra aqui está muito louca, E basicamente ela vai estar ficando assim no seu skin mano, comenta aí o que você achou dela, na minha opinião é o melhor item mano, que é a guitarra do Ed aqui mano, agora vamos estar fazendo umas comparaçõezinhas aqui mano, E olha aqui mano, essa daqui foi a primeira que nós pegou de graça, e essa daqui é gear, não é nenhum acessório, é coisa para estar ficando na mão, olha lá, vai estar ficando, segurando a bicicleta, E essa daqui mano, é a mesma coisa galera, só muda um pouquinho a tonalidade da cor delas, beleza? E essa daqui é para estar ficando nas costas mano, que é como se fosse uma mochila mano, e eu não vejo galera, eu não vejo muita diferença, Ah, na real tem uma diferença aqui na luzinha aqui mano, e tal, no guidom também, mas mano, é a mesma bicicleta, ambas são a bicicleta do Mike, Pode ser que uma seja da primeira temporada, e o outro seja da última temporada, mas eu quero que você comente o que você achou desses itens aí, Basicamente é, de novos itens aí, beleza? As bicicletas aí mano, para Deus, essa aqui nós já tem de graça, o Huffle, eu não sei como é que fala, aqui ó, Huffle, Huffle, sei lá mano, é um nome bastante difícil, E o outro aqui, esse rádio aqui, é muito, mas muito insante, como nem tá usando aí mais, ele tá em 2D mano, bugou, 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 simplesmente bugado, E o item aqui que eu mais gostei mano, que foi a guitarra, beleza? Esse basicamente foram os novos itens do Stranger Things, beleza mano, foram os itens bastante bonitos, eu gostei, gostei, comente se vocês gostaram deles, Mas basicamente é isso aí mano, lembrando que esse daqui é o mapa, o mapa tá até com 100 mil curtidas mano, caraca, 41 milhões de visitas, Teve aqui os itens grátis aqui, eu não sei se tem como tá pegando mais, que ninguém mais pegou, Mas aqui, o chapéu a galera tá pegando ainda mano, é, pelo jeito é só o chapéu, e pelo jeito vai tá dando o chapéu de novo, Sendo que, tipo, eu já tenho esse chapéu, e eu já tenho essa roupa da Eleven, e fora galera, vai ter muito mais itens, vai tá chegando mano, Porque tem aqui ó galera, mano, ó isso aqui mano, tem 26, 26 nada mano, 35 emblemas que não tem nada, eu cliquei no negócio sem se querer, 25 emblemas que vocês viram aí mano, que não tem nada, ah não, 25 não, é 15, ah, sei lá, mas é muito mano, é mais de 10, Que vai tá chegando, acho que tudo vai tá sendo um item, para a próxima temporada aqui do Stranger Things, do evento aqui no Roblox, E tem esse outro aqui também mano, tipo, tem alguns itens também, que, depois se pô, vou tá fazendo um vídeo resumo de todos os itens grátis aqui do Stranger Things, Mas esse aqui é basicamente, é um taco de baseball lá mano, cheio de prego, que o Steve usa, eu não lembro se é, acho que é na segunda temporada de Stranger Things, Esse aqui é só um dos itens, mas basicamente é isso aí mano, comenta aí o que vocês acharam dos itens, Mano, se eles voltarem a adicionar item aí mano, significa que o evento vai tá começando aí mano, Enquanto começar mais rápido aí mano, é que eu vou tá gostando bem mais mano, porque eu amo quando eles eventam ainda mais, O Stranger Things, que foi uma série que eu assisti bastante aí mano, ela vai tá sendo muito, mas muito bom, beleza? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve pra você tá ganhando Robux de graça mano, vou tá mandando Robuxzinho pra vocês, Que estão comentando aí mano, todo dia tem Robux grátis aqui, se você é novo aí mano, Então se inscreve que você não vai tá perdendo nada, beleza? Ativa a sua edificação, tá chegando no 325, segue lá no Instagram aqui, Isso é bastante importante, você está me seguindo lá, beleza? Se sim, bora! E lembrando que você tem que tá nesse grupo do Roblox, que tá na descrição, tá assim, roupas barata, Que é esse grupo aqui, beleza? Lá tem diversas camisas de Halloween, então compra uma, tem a camisa do Brasil aqui, do Flamengo e de Vestime, Compre aí que você vai tá apoiando bastante. E aqui, beleza? Bora ver quem vai tá sendo ganhador, Bora ver se geral comentou o seu nick do Roblox, Aqui, esse aqui comentou, esse aqui também mano, deixa eu ver, deixa eu ver, beleza mano? Ó, valeu mano, salvezão, mas faltou comentar o nick hein mano, Mas aqui ó, comentou, ah, cheio sempre itens grátis, Tamo junto, ó, a Karen lá do Naruto mano, Aqui ó, comentou, e esse aqui também comentou, Agora eu vou tá checando se tá todo mundo lá no grupo do Roblox, Se todo mundo tiver já vai tá recebendo os seus Robuxzinho, aí, beleza? Bora ver aqui ó mano, ah, deixa eu ver, o usuário é novo demais no grupo, Pô, primeiro que eu vou tentar pagar, já tá falando que não dá pra tá mandando os Robux pra ele mano, Então eu vou tá checando aqui mano, e eu ver se tá tudo no Roblox, aí eu volto. E aqui mano, tá tudo no grupo, por incrível que pareça, Só aquele primeiro que não tava o seu dia suficiente no grupo, Porque o próprio Roblox tem uma regra galera, Que você tem que tá mais de 15 dias no grupo, Pra eu tá conseguindo mandar os Robux pra sua conta, beleza? Mas aqui tá todo mundo distribuindo, E tá lá mano, os Robux já tá na conta deles aí mano, Você tá ganhando o Robux, vocês viram que é bastante simples, Lembrando, eu pego os itens grátis que saiu hoje mano, Tem aqui ó, a cabeça de abóbora, E tem grátis como pegar aqui ó, Cabeça de abóbora, pega aí mano, E tem aqui ó, a roupinha aqui ó, Lá do Spotify, E lembrando que tem esse Dominus aqui ó, Caso você não pegou, beleza? Ok ó, nossa eu gravei um dia da cabeça que tá chegando, E acabou que chegou bastante rápido, beleza mano? E é basicamente isso aí mano, Nova foto, novo banner aí mano, Tem aqui ó, até postei aqui ó, Se você quiser tá comentando alguma coisa, A foto que eu peguei, que eu mandei de inspiração, beleza? Esse aqui é eu mano, E esse aqui é a fanart, beleza? Aqui é eu, é o cara que fez o desenho inspirado, beleza? Mas sim mano, vai lá e curte, Tem umas votações, Tem muita coisa que eu faço na comunidade, Caso você queira ficar dando uma adinha, beleza? Aqui ó, qual que é o meu prazo de ganhar? A galera vota mais em PC, Mas basicamente é isso aí, Fica com Deus com Deus, Até o próximo vídeo e fui!